Música Até dia 27 de setembro, Santa Maria participa de um treinamento de guerra. A Operação Laçador representa situações de combate de forma fictícia, envolvendo a Marinha, o Exército e a Força Aérea. Cada força tem sua capacidade bélica e se ela estiver bem coordenada, bem pensada e bem planejada, nós estaremos otimizando e empregando melhor nossos recursos. em prol de atingir um certo objetivo. O exercício acontece no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A Base Aérea de Santa Maria integra o treinamento com cerca de 20 aeronaves. Segundo o comandante da base, em um combate, o domínio do espaço aéreo começa com aviões radar. Aviões radar, então, ficam vasculhando o espaço aéreo em busca de aeronaves intrusas. E essas aeronaves Mirage, elas têm a capacidade de impedir que esses aviões intrusos entrem no nosso espaço aéreo. Isso que vai dar cobertura para que aquelas aeronaves verde camuflada, que são os AMX, façam, então, as missões de ataque e reconhecimento. Após esse controle do espaço aéreo realizado, se inicia, então, o que a gente chama de interdição do campo de batalha. Ou seja, são missões mais específicas voltadas para ataque, possibilitando o que? Que a tropa de superfície, que é o Exército, ou seja, a Força Terrestre ou a Força Naval consiga, então, se locomover e conquistar posições. O Tenente Coronel Rosseto comanda o Esquadrão Centauro da Base Aérea de Santa Maria. Ele é piloto há 20 anos e participa da Operação Laçador. O grande segredo é a integração entre as Forças Armadas e também o treinamento. A gente sempre está se adestrando, treinando, para que, em uma eventual necessidade, a gente tenha condições de operar junto. Esse tipo de operação é um treinamento para situações críticas reais, como foi o caso da Boate Kiss. Então, realmente, nessas operações a gente colhe ensinamentos fabulosos, né? Na hora de um caso real, como foi aqui da Boate Kiss, que foi montada uma grande operação de guerra para retirar feridos aqui de Santa Maria. E o tempo era um fator crucial, porque cada segundo que se perdesse, a probabilidade de salvar uma vida diminuía. Então, colhendo os ensinamentos de operações como essa, a gente se sente preparado e treinado para atuar no caso de conflito, assim que isso for necessário. O Exército Santa Mariense participa do treinamento nas cidades de Rosário do Sul e Alegrete. A ação é desenvolvida pelo Ministério da Defesa. O Exército Santa Mariense participa do treinamento nas cidades de Rosário do Sul e Alegre 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 do Sul. Alegre do Sul e 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 Alegre do Sul